Meu povo bonito, meu povo, o Fortex aqui do canal Cléo Fofoqueira E olha a treita agora entre Poliana, esposa do cantor Leonardo, aqui do estado de Goiás Mãe do cantor Zé Felipe com Pablo Vittar Meu povo, meu povo, o negócio tá pegando aqui no Goiás, hein? Não tá brincadeira não, depois dizem que eu que sou barraqueira, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar os remédios Gente, antes de eu entrar nesse assunto, já quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva e ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, vou colocar outro canal aqui embaixo Se inscreva nesse canal, tá bom? É do pai aí da cantora gospel, Bruna Carla, exatamente Pra quem não conhece, ele é o pai dela Está aí também como youtuber, trabalha nas plataformas digitais E vamos dar aquela força pra ir lá no canal dele Ele também com muita informação dos famosos Vou colocar o link dele aqui, tá? Se inscrevam lá, participem Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí Do seu Antônio Fortex Gente, olha só, o Pablo Vittar fez uma música, né? Colocou na plataforma do YouTube e parece que foi restringido por causa aí da palavra bandido Exatamente Bandido? Nossa, que doideira Sério, Pablo Vittar? Que dia você vai vir em Goiás? Gente do céu, eu amo as músicas do Pablo Vittar Meu Deus do céu, é maravilhoso Ou maravilhosa Bom, é maravilhoso e maravilhoso Te amo, Pablo Vittar Você é linda Ou você é lindo Ah, enfim, você é linda e você é lindo O importante é que você é vários personagens, não é verdade? E a gente aqui do estado de Goiás te ama Gente, Pablo Vittar, né? Que realmente conquistou o sucesso aí E veio de família humilde, bastante humilde Eu que sempre vejo ali as suas entrevistas, nos podcasts E realmente é um grande guerreiro por ter chegado aonde chegou Mas ele que questionou e colocou a música aqui, né? E acabou dando alguns problemas aí na plataforma do YouTuber, né? E que com a música do Zé Felipe, que tem por título, né? Praticamente parecido com o título da música dele Que leva o título bandido Não foi tipo bugado, né? Não foi tipo aí, como se diz Dado problemas, vamos falar assim Ha, ha, Cleola aí, ó Você hoje tá terrível, hein? Tá nem conseguindo as informações direitos O que a Foliana fez, gente? Lava a Foliana Quem eu mais amo no nosso Goiás Eu que sou quase goiana Não vejo a hora de chegar em Goiás E ir pra fazenda Ai, que saudade Que loucura Parece que aí fala isso É outra pessoa Deixa eu me lembrar quem é misericórdia Gente, enfim E aí, um seguidor foi lá no Instagram Da Poliana Mãe do Zé Felipe Esposo do cantor Leonardo Vó da Maria Alice Sogra de Virgínia Fonseca E disse assim O que ela achava, né? Pois é Do que Paulo Vittar tinha falado E olha só Ele não falou em nenhum momento Pra poder, tipo, pressionar o Zé Felipe não, tá? Não foi nada disso Se levaram pra outro lado Realmente estão levando aí Porque gostam de confusão Principalmente a Poliana Exatamente Por quê? O Pablo Vittar Falou que ele é excelente Né? Cantor Não entende por que a plataforma fez isso E aí, ah Poliana já levou pra outro lado Chamou o Pablo Vittar de invejoso Exatamente Que a inveja faz esse tipo de coisa com as pessoas Que as pessoas parecem Não podem deixar as outras em paz E ali, meu amor Escreveu um textão nessa feira E os remédios Essa feira Nossa feira Uhul Gente Enfim Está dando um bafafá Nas redes sociais Por causa da postagem aí Da Poliana Que chamou o Pablo Vittar De invejoso Entendeu? Que o Zé Felipe É o Zé Felipe E o Pablo Vittar É o Pablo Vittar Meu amor Só sei de uma coisa Os dois pra mim São ótimos cantores, né? Maravilhoso Eu gosto mais das músicas Do Pablo Vittar Principalmente Da onde ele saiu Como ele conquistou Né? Aí Vamos dizer A fama dele Que não foi fácil Gente Conquistar A fama que o Pablo Vittar Conquistou Não é fácil não, gente Vocês acham que é fácil Realmente Passar pelas dificuldades Que esses meninos passam? Todo dia Alguém humilhando Todo dia Alguém falando Que eles são homossexuais Chamando eles Muitas vezes de gays E outras coisas mais E o cara Dá a cara Como se dizer Atava pra toda a família Principalmente aqueles Que são pobres São humildes Não é verdade? E a Poliana Que descascou Em cima de Pablo Vittar Chamando ele de invejoso Entendeu? Que parece que não tem conteúdo Vai falar do Zé Felipe Que é difícil Viver em paz Quando são cercados De pessoas invejosas Poliana Por favor Poliana Não faz isso Com Cléo Loyola Poliana Pelo amor de Deus Poliana Louça você Poliana Que leva aí O título De gangue das cornas Líder Da gangue das cornas É mais traída Do que tudo Por Leonardo E agora Que é da lição De moral Chamando os outros De invejoso Justo o Pablo Vittar Apesar que eu te amo Poliana Mas eu acho que você exagerou Exatamente Por que o Pablo Vittar Ia ter inveja do Zé Felipe? Eles tem as mesmas coisas E da fruta Que o Zé Felipe gosta Diz que gosta O Pablo Vittar Também come até o caroço Meu bem Ah Pelo amor de Deus Tá feio Amiga Muda de assunto Porque senão Vai dar problema Não gostei da sua atitude não Mas vou continuar Te seguindo Querendo te imitar Porque você sabe Que eu te amo Poliana Você é a minha ídola Quando eu crescer Eu quero ser igual a você Eu vou ser igual a você Não entendo Por que você não tira Nem uma fotinha comigo Você corre de mim Malvada Mas mamãe vai conseguir Tudo que eu estou almejando Gente Tô levando aqui no deboche Mas é uma coisa Bastante séria Vocês podem ir lá e ver No meu Instagram também De todos os que passam Informações O textão que a Poliana Escreveu ali Em relação A Paulo Vittar Eu acho Desnecessário Esse povo tem tudo E não tem nada Só vive de barraco E depois dizem Que os menos favorecidos Que gostam de um barraquinho Eu só sei Que essa história Vai dar pano Pra manga Menino Que não vai ser Brincadeira Poliana Que é uma das mães Leô Assim como eu sou Quando mexe com o seu filho A gente vira onça Mas nesse caso aí A onça É Hã? O que? A onça Eu podia deixar uma vez Só o Leonardo Lá na fazenda Entendeu? Pra me visitar E eu convidar O Paulo Vittar Eu tenho certeza Que o Leonardo Ia ao mar Ou melhor O Zé Felipe Porque a gente vê Que quem tem inveja Do Paulo Vittar É o Zé Felipe Na verdade Porque o Paulo Vittar Faz tudo o que ele quer É liberal O Zé Felipe não Já anda Trancadinho Trancadinho Beijo ao povo Daqui a pouco A gente volta Com muito mais Porque o que não pode Faltar aqui É informações E o valor Pra gente dar gargalhada Até daqui a pouco